Bem-vindos a Camelote! E hoje, no nosso último vídeo nesse cenário, depois eu conto o porquê, eu trago a vocês aqui o criador, o desenvolvedor do boneco do fofão. Sim, aquele boneco antigo, lembra lá da década de 80, que tinha umas histórias por trás, que tinha um punhal. Pois bem, tenho aqui este desenvolvedor de brinquedos, super conceituado, super clássico, que fez diversos brinquedos que você provavelmente brincou. Teve vários canais aí que fizeram um vídeo falando sobre o fofão, mas ninguém conversou com o criador. Então, roda a vinheta, depois eu digo quem é. Então, temos aqui hoje, Deusenir Nunes Prieto, criador do boneco do fofão. Certo? É isso mesmo. Obrigado pelo convite, dessa entrevista. O Bruno é meu filho, se eu podia ser um grande cara aqui, e é um prazer falar alguma coisa sobre o brinquedo. E como que foi a criação do boneco do fofão? A criação do boneco do fofão, eu trabalhava na Brinquedos Mimo, na Coasião. O Pessine, que é o criador do personagem, procurou uma empresa para desenvolver o boneco e nos procurou na época. Então, começou todo o processo de desenvolvimento, como um brinquedo, transformar aquele personagem que ele tinha, junto com o Balão Mágico, na Globo, transformar num brinquedo. Então, foi feito todo um estudo. O Pessine, uma pessoa que já conhecia bastante de brinquedo também, de desenvolvimento, trouxe tudo muito pronto para a gente. E aí, começou esse desenvolvimento. Na época, não tinha os mesmos materiais que a gente trabalha hoje. E esse foi um dos grandes motivos por ter aquela estrutura dentro do boneco que, depois, já era chamado de punhal do fofão, que era só uma estrutura para sustentar a cabeça do boneco. Enfim. Foi falta de tecnologia. É, falta de tecnologia e falta de material da época. Porque, naquela época, a gente enchia os bonecos de tecido com um microsférico de isopor. Não como fibra de poliéster hoje. Então, ele precisava de uma estrutura. E a cabeça do fofão era muito grande, era muito pesada. Aquelas bochechas dele, assim, né? Mais o cabelo de lã e tudo. Então, era uma cabeça muito pesada. E ele ficava balançando o corpo. Ficava sem estrutura. Só amarrado no pescoço, no corpo de tecido. Então, houve a necessidade de ele colocar uma estrutura que penetrasse o corpo todo dele para poder sustentar. Só que, como ele era muito cheio, não tinha nada que você colocasse que ele conseguisse penetrar ou introduzir a cabeça, introduzir aquela estrutura no corpo. Então, ele tinha um formato meio que pontiagudo, dentro das normas de segurança, é claro, para poder fazer a introdução da estrutura dentro do corpo. E era feito com material escuro, uma peça soprada, pelo processo de sopro. E depois, quando alguém desmontou o boneco, achou que aquilo ali era uma espada, uma adaga que estava dentro do boneco. Mas dava para sentir? Não, não dava para sentir. Você apertava o corpo do boneco, ele tinha uma estrutura, além da microesfera de isopor, tinha toda a roupagem dele. Ele tinha uma pele de tecido, depois tinha a roupa, tinha o macacão, a camiseta. Então, dava uma estrutura, você não sentia o que tinha dentro. Você sabia que o corpo dele estava mais firme, mas você apertando, você não sentia que tinha uma estrutura dentro do boneco. Sim. Você só ia ver que tinha uma estrutura, arrancando a cabeça do boneco. Mas eu lembro também que, naquela época, tinha os bonecões da Turma da Mônica. Era mesmo, pode ser que também era cabeçudo, né? Era cabeçudo. E corpo de tecido. Só que o boneco da Mônica, ele tinha uma outra característica, o corpo dela é feito de espuma expandida. E dentro daquela espuma também tinha uma estrutura. Só que como o boneco era mais gordinho, então era uma estrutura, você tinha a estrutura do pescoço, que era fixa na cabeça. Aí ele vinha e tinha uma argola, que essa argola ajudava para a espuma penetrar por essa argola e dar sustentação. Então, você colocava essa estrutura do pescoço no molde, injetava a espuma de poliretano e saía o corpinho pronto. Entendi. Então, era diferente do fofão. O fofão era todo mais molão, o braço molão e tal. Então, era uma estrutura diferente. Embora a Turma da Mônica também tinha uma cabeça muito grande. Sim. E era muito pesada. Então, por isso que foi optado para fazer corpo de espuma para dar uma sustentação melhor. Por que veio primeiro o fofão ou a Turma da Mônica? A Turma da Mônica. A Turma da Mônica veio primeiro, depois veio o fofão. E por que ela não decidiu fazer o fofão igual a Turma da Mônica? Na época, a estrutura dele e outra, era um investimento de ferramental muito alto. Na Turma da Mônica, nós tivemos, inclusive, que comprar um equipamento específico para fazer a espuma. E no fofão, nós resolvemos fazer ele em tecido e deixar ele mais molinho. Ele tinha a perna mais comprida, o braço mais comprido. A mão dele era uma mão que tinha lã costurada. O pé também tinha uma lã costurada. Então, nós resolvemos mudar o processo e ter um processo mais... Digamos assim, ele tinha um corpo mais humanizado. Que na espuma não permitiria fazer o braço comprido na espuma. Porque daí, para a criança brincando, poderia quebrar. Entendi. Então, ele foi cheio com microesfera de isopor. Já o fofão menor, porque nós lançamos duas versões. O fofão grande, que tinha essa estrutura. E o fofão menor, que é o fofãozinho. Ele já não tinha... Ele só tinha uma flange de plástico na cabeça e uma estrutura muito pequena. Então, ninguém ia dizer que tinha uma dágua dentro do fofãozinho também. Mas era uma outra estrutura. O braço menor e depois ele já passou a usar fibra de meximento. Então, foi mais fácil. Entendi. E é muito engraçado, porque ele é meu pai, né? E é muito louco, porque na época era uma... Como posso dizer? Uma lenda urbana. O fofão e a Xuxa grande. A Xuxa grande. Falava que estava com uma redonda de vidro. A manhã eu queria criança. É. E eu achei engraçado, porque... Eu via você. Eu sabia que você que estava fazendo. Mas em nenhum momento, quando eu era criança, eu cheguei para você e perguntei. Pai, é verdade? Eu poderia ter perguntado, né? Mas é que era uma coisa tão absurda. E essa... Isso daí saiu... Eu fiquei sabendo na época da fábrica. Foi um comentário que fizeram... Se eu não me engano, não sei se foi no Norte ou no Nordeste. Que saiu com essa história, numa rádio lá. Uma rádio bem popular que saiu com a história que o fofão tinha um pato que tinha uma daga dentro dele. Aí isso daí espalhou pelo Brasil todo e virou lenda urbana. Assim como a Xuxa também. A Xuxa, a boneca da Xuxa, a primeira boneca, aquela toda feita de uma parte de espuma, outra parte de tecido, também saiu o comentário que ela tinha arranhado uma criança e estava presa numa redoma, numa igreja. Numa igreja. E a Xuxa também foi criação sua, essa grandona. Não, a Xuxa eu peguei nessa época que eu trabalhava em processo, mas era uma outra pessoa que tomava conta do desenvolvimento. Depois que eu passei, eu incorporei a parte de processo e desenvolvimento da fábrica. Mas assim, a parte de processo influenciava bastante. Então, muita coisa que se ia fazer, que se ia montar, a gente interferia e achava o melhor processo para fazer o brinquedo. Sim. E meu pai está no ramo de brinquedo ativo até hoje, né? Nos últimos cinco anos aí, a gente já vai falar desse assunto, que onde ele trabalha, eles tiveram aí o brinquedo mais vendido do Brasil, né? E foi, foi já o quinto ano consecutivo. Então não é ninguém, não estou falando com qualquer um aqui não. Mas assim, são quantos anos trabalhando na área? Quarenta anos, mais ou menos. Quarenta anos. Não faço muitas contas. E qual que é a diferença de você, dos processos e do desenvolvimento de quarenta anos atrás e hoje? Se vê, o processo de quarenta anos atrás e hoje não mudou muita coisa. Você continua fazendo a cabeça de uma boneca, você faz em vinil, automoldado, e hoje permanece até hoje. Não tem nada que substitua esse processo. Processo de costura mesmo. Então, muita coisa, injeção, sopro, permanece tudo a mesma coisa. O que você tem é tecnologia, melhoras e na área de processo mesmo. Na hora de você fazer a montagem, buscar novos materiais, novos componentes, aí tem uma melhora significativa. Mas, uma curiosidade, com relação à norma de segurança, mais ou menos no período do Fofon, foi quando o Brasil estava começando a desenvolver a norma de segurança nacional. Baseada na norma americana, então, indas e vindas, reuniões, com o grupo, com a Brin, e com vários fabricantes para desenvolver a norma brasileira de segurança do brinquedo. E, no início, era uma norma, assim, até mais rigorosa do que as normas estrangeiras. Era uma norma bem rigorosa. E, hoje, também era bem rigorosa quanto à qualidade e a segurança do brinquedo para a criança. Eu lembro de um episódio que, na parte de processo de criação e desenvolvimento, meu pai tem que buscar muita referência de fora. Início, você foi em várias feiras, né? Nova York, China. Eu lembro que, uma vez, você foi visitar umas empresas na China, eles tentaram oferecer brinquedos, falando que estavam dentro das normas europeias, né? Isso. Na China, é um caso muito engraçado, porque você fazia reunião com o chinês, ele afirmava, ele falava que era new material, e falava que estava dentro das normas. E eu, na reunião, pedia a formulação para ele, né, para saber o que compunha aquela formulação. E o chinês insistia no que era material novo. E, quando ele trazia a fórmula, eu via que tinha material na fórmula dele que era proibido no Brasil. Então, são passagens, assim, muito engraçadas, né? Eles têm que tomar bastante cuidado com o produto importado, produto chinês, produto que vende fora aí, que é bem complicado. Eles não fazem exame de toxicologia. Toxicologia, a tinta, tem chumbo, tem vários problemas aí. É, tem que prestar atenção nisso. Agora, assim, nos produtos que marcaram geração, né? Nós tivemos o Fofão, tivemos... Nós tivemos o Fofão, nós tivemos a Xuxa, Turma da Mônica, nós fizemos a boneca grávida, foi a primeira boneca grávida no mundo, foi nós que fizemos. Na época teve uma polêmica tão grande, saiu em revistas, saiu em várias mídias aí, mas ainda acabou se tornando um ícone da indústria nacional, a primeira boneca grávida brasileira. Brasileira, além de ser a primeira brasileira, a primeira do mundo. Foi uma boneca lindíssima. Eu lembro. E entre outros produtos, né? Família Dinossauro. Família Dinossauro. Família Dinossauro, nós usamos o Baby, depois a família toda em vinil, né? O Baby também, ele era cheio. Era grande, era cheio, ele até era todo com fibra, era um fantoche, você enchiava a mão por trás do corpo dele para movimentar a boca, a cabeça dele, mas foi um tremendo sucesso. Tinha aquele japonêsinho também, não tinha? Um japonês, um japonês era, ele chamava Tomi, né? Mas era Tomi Kagana. E esse japonês foi representado para a empresa por um cara chamado Tastaudi. Nem sei mais se está no mercado, se é rapaz aí. Mas ele fez uma ponta, ele fazia uma aparição no programa da Xuxa, na época. Mas foi também, foi bem legal fazer esse japonês, que era um desafio. Era um fantoche também, né? Grande. E foi cópia do fantoche que ele usava na programação. Então foi bem legal. Que bacana. Aí também tivemos, isso daí foi o que você fez na Mimo. Na Mimo. Na Mimo teve vários casos, nós chegamos a fazer até Baby Pepeu. No Pepeu Gomes? No Pepeu Gomes. Que legal. Mas foi uma aberração, foi um negócio que não deu certo e foi muito engraçado. Mas valeu como experiência. Nós fizemos alguma coisa do Gugu também, eu tinha bastante contato com ele. Então usava bastante marca. E a história do Cubo Mágico? É, o Cubo Mágico, quando foi lançado lá fora, né? Quando o Rubik lançou esse produto e transformou em brinquedo. O nosso diretor de marketing trouxe de uma feira, né? E ele veio pra gente desenvolver. Nessa época eu trabalhava no processo. E eu olhei aquele objeto lá e falei, meu Deus, como é que eu vou desmontar esse cubo aqui e montar ele de novo? Porque só tinha aquela amostra. Nossa! Então eu comecei por vários e vários dias movimentando, estudando, vendo como é que era a movimentação dele. Como é que funcionava aquele cubo pra eu poder desmontar e fazer o processo de montagem dele. Eu fiz inclusive até um esquema todo desenhado, tenho guardado até hoje. Deve estar aqui em algum lugar. Deve estar em algum lugar, naquele esquema do Cubo, né? Cheguei a montar ele assim em três minutos, mais ou menos eu montava o Cubo na época. E hoje tem criança que monta em três segundos. Três segundos. Mas foi um grande sucesso. Nós montamos uma linha pra fazer, a gente fazia mil cubos por hora. Cara! Era muita coisa, muita coisa mesmo. Então foi um grande sucesso o Cubo. Que legal! Aí depois da Mimo, você foi trabalhar na Sideral, que também não teve? Não, na Sideral não tinha licenciamento, não tinha, assim, produto diferenciado, né? Era mais produto de primeira infância, produto mais de montar e desmontar, né? Sim. Não teve muita coisa. Aí da Sideral foi pra Colorama, né? Colorama, Colorama nós tivemos o Anjinho do Gugu, que ele gravava, repetia. Mas era um produto que já estava em desenvolvimento e a participação foi depois pra desenvolver os produtos de linha mesmo, não tinha muita grande novidade, né? Sim. Muita coisa. Mas foi uma empresa muito boa, muito boa pra se trabalhar. Muito legal trabalhar na área. Marcou a época também. Marcou. Depois de lá você foi pra Glaslite, né? Glaslite. Glaslite tinha muito licenciamento, muito... Desde Star Wars até Rambo e... Enfim, tinha muita coisa, muita coisa da Eliana. Nós fizemos muita maquininha da Eliana. Sorveteria, fábrica de sanduíche. Fábrica de sanduíche e sorveteria, fábrica de chocolate. E é tanto, muita coisa, muita coisa mesmo. Legal, Glaslite. É engraçado, porque as pessoas mais antigas, elas lembram muito da Estrela, mas eu não vejo tanta gente falando da Mimo. Acho que eles confundem as memórias, eles acham que o Fofão era da Estrela. Confundem, confundem um pouco. Mas é que depois de muitos anos o Fofão voltou pro mercado e algumas empresas lançaram o boleto novamente. A Mimo na época sempre disputava o segundo lugar, a Estrela sempre o primeiro. Brinquedo absoluto, sozinha, no primeiro lugar. É uma empresa de alta tecnologia, enfim. Mas a Mimo disputava sempre o segundo lugar com a Glaslite ou com a Bandeirantes. A Bandeirantes, ela conseguia chegar em segundo lugar quando você tinha, somava os brinquedos de roda, né? Triciclo, tudo isso daí, então a empresa crescia. Mas de brinquedo normal era Mimo e Glaslite, sempre disputando o segundo lugar. Sim. E hoje você está lá? Hoje na Nova Brinque, né? Que ela, dentro da Nova Brinque nós temos duas marcas, que é a Rosita e a Baby Brinque. E com grandes lançamentos, grandes desafios aí. Cinco anos consecutivos de melhor brinquedo nacional. E quais foram? O primeiro brinquedo foi a Ladybug. A Ladybug foi uma licença que nós tivemos a oportunidade de fazer com a Gloob. A Gloob nos procurou pra fazer uma boneca da personagem, um desenho que estavam fazendo. Nós apostamos nisso daí, a Gloob também apostou muito nesse personagem aí, enfim, deu muito certo, né? Nós vendemos muito boneca, ela ganhou o prêmio de melhor brinquedo, foi o brinquedo mais vendido na época. Depois nós fizemos uma nova boneca, que era uma boneca mecanizada, ela tinha música da Ladybug, também ganhou como melhor brinquedo. Enfim, depois entramos nas outras licenças, hoje com o Lucas Neto, hoje com o Maria Clara JP, com o Gato Galáctico. Então são licenças fortes, licenças de youtubers. É um novo nicho de mercado aí que deu muito certo. E a empresa tem uma característica, né? Para ser uma curiosidade, o Lucas Neto é um personagem, ele na feira de licenciamento ele estava batendo de porta em porta, as empresas fecharam a porta para eles, a estrela, eles foram três estrelas, não quis, graças a Deus. Aí, e nós acabamos acreditando no produto e nós pegamos o produto. No mesmo ano, ele foi recordista de vendas e foi o produto mais vendido no ano. Aí no segundo ano consecutivo, depois nós lançamos a Giovana, a Gineta, que também faz parte dos personagens. Depois Maria Clara e JP, que são dois youtubers. O Gato Galáctico também. Enfim, então... Muito bom. Então é isso aí, pessoal. Deixo aqui registrado essa conversa com o meu querido pai. Criador de tudo isso daí, fez parte da infância de várias gerações, 40 anos no ramo. É um bom tempo, né? Faltou mencionar uma boneca que nós fizemos recentemente para a Netflix. Ah, é verdade. A Netflix lançou um desenho, ela montou uma estrutura grandiosa para fazer animação. Ela contratou os melhores da Disney, os roteiristas, diretores dele. Enfim, e lançou Over the Moon, né? E nós fizemos a personagem, a personagem Fei-Fei. Ela ficou tão igual ao personagem. E quando nós mandamos um produto para a Netflix, o pessoal que trabalhou, que fez o desenho, se emocionou de ver a boneca de tão perfeita que estava. Então, mais um produto que nós fizemos em 2020, que fez um grande sucesso também. Legal. Muito bom. Fez a Anitinha também, né? A Anitinha também. A Anitinha por intermédio da Gloob, nós fizemos também. Muita coisa. Com certeza, você já brincou com algum brinquedo criado por ele. Com certeza. Ou seu filho vai brincar, alguém envolvido, alguém vai pegar alguma coisa. Ele não foi só brinquedo, na parte de jogos também, né? Também. Você dá muitos jogos também. Eu lembro de uma vez o seguinte, eu fui fazer meu intercâmbio nos Estados Unidos. Teve um fato curioso nessa época que meu pai desenvolveu alguns jogos. Eu fui para os Estados Unidos fazendo o intercâmbio, voltei, né? Aqui, nesse espaço aqui, era o meu quarto, que tinha virado um estúdio, onde a gente trabalhava. Tinha dois computadores, um aqui e outro ali. E no computador que estava aqui, era o meu computador. Eu aceitei depois de viagem, abri, liguei o computador na área de trabalho, tinha vários arquivos. Eu odeio coisa na área de trabalho, eu apago tudo. Peguei o arquivo, deletei. Eu não mandei para a lixeira, deletei para sempre. E era um jogo de 500 perguntas e respostas. Aí era minha mãe que estava fazendo essas perguntas, deu um baita trabalho. Aí eu, com remorso, eu varei a noite acordado, fazendo boa parte das perguntas ali de novo para ela. É, foi, foi. Eu lembro disso daí. Tem o jogo 1, que eu achei muito bonito, que você fez. Aí tem também a passagem que eu te joguei na fogueira, eu mandei você para a China. Tem também. Eu mandei um desenvolvimento na primeira boneca brasileira aqui, com reconhecimento de voz. Foi esse cara aqui, que foi para a China. O meu nome estava com quantos anos? 23. 23 anos, né? 23 anos, foi para a China, foi conversar com a empresa lá, para absorver toda a tecnologia de reconhecimento de voz. Nós aprendemos a trabalhar com equipamento, trouxe equipamento para o Brasil, né? Fez todas as gravações das vozes e a boneca deu certo, foi um sucesso. Eu conheci a voz dos brasileiros. Então foi esse cara aqui, ó. Joguei na fogueira mesmo. Não, o meu trabalho só foi ter que ir para a China sozinho, que isso daí foi difícil. Mas foi bem bacana. E o jogo que você fez, eu não sei se ele chegou a ser lançado, aquele do Vampiro, com o Osney. Do Vampiro... Eu acho que a ilustração está na porta. Está, está aí. Não, não chegou a ser lançado. Não chegou a ser lançado. O tabuleiro era visto de cima. Isso, visto de cima. Esse não chegou a fazer. Mas ela era muito bom. Tem vários jogos aí. Tem um jogo que está no catarse, que é o Pega Pega Ladrão. Esse logo, logo vai ter um lançamento aí. Está enrolando um pouco, mas... Logo vocês vão conhecer. Está no YouTube também, está no meu canal. Sim, tem que mostrar ele. Tem a imagem dele? Imagem sim? Tem, tem. Tem imagem. Tem o vídeo que nós fizemos. Você me ajudou a fazer o vídeo. Ah, mas está uma qualidade... Está boa, está ótima. O Pega Pega Ladrão, ele é legal pelo seguinte. É um joguinho simples, que você vai fechando ali os ladrões. Mas os ladrões são políticos. Totalmente irrelevante. Ele é todo o tabuleiro e a embalagem dele e a cena em Brasília. É. Brasília e os políticos correndo com o dinheiro dentro da cueca. Esse jogo tem que lançar hoje em dia. É, esse daí é um jogo eterno, né? É, né? É. Ele foi desenvolvido há mais de 10 anos atrás e é um jogo atual ainda. Sim, é um jogo atemporal. Atemporal. Tem que trocar a embalagem ali, dá um... Pode ser mesmo. É. Muito bom. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse papo, então fica aquele registro histórico. Porque os outros canais não fizeram isso, né? Não, não. Não fizeram conversar. Não, não. O primeiro canal, com muito orgulho, ainda. Imagina, o canal do gordão. Então é isso aí. Se inscreve aí, deixe no comentário algum brinquedo que vocês brincaram na infância. Eu vou respondendo para vocês se foi do meu pai ou não, tá? Porque não dá para lembrar de todos. Isso, eu vou lá e vou fazer um comentário também. É. É. Qualquer brinquedo que vocês coloquem lá. E se alguém também estiver pensando em desenvolver alguma coisa e está pensando em criar um brinquedo, brinquedo, é uma área carente, é uma área que você não tem uma universidade hoje que forme um profissional para desenvolvimento de brinquedo. Lá fora você tem alguma coisa, mas aqui no Brasil não tem. Então, aqueles que pensam também em entrar nesse mercado, é um mercado muito legal, muito legal mesmo. E falta profissional. Profissional, né? É. Bacana. Falta mesmo. Obrigado, pai. E eu que agradeço. Então, valeu pessoal. Até a próxima. Até mais. No segundo, vamos não ir para Camelot. É um lugar maluco. Certo.